Deus vai te levantar, se aço no teu cor Deus vai dormir por ele aqui, se cometer Deus se vai ter, mas Deus se rei de exaltar Deus se rei de exaltar E aí E não tinha de novo, pergunte-se na tensão do seu externo A equilíbrio cada terra em você e o mal Vai olhar o que já está criando em você Não tem sabido, não tem saber o que você vai descer Eu não sou mais velha, nem disse que eu Na verdade o que é pra te julgar Mas minha vitória hoje tem sabor do meu A minha vitória hoje tem sabor do meu A minha vitória hoje tem sabor do meu E aí A minha vitória hoje tem sabor do meu A minha vitória hoje tem sabor do meu A minha vitória hoje tem sabor do meu Amém. 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 Amém.